Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando aqui pra você, seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Pra você que tá chegando agora, já segue nossos stories lá, a gente dá super dicas rápidas, além desses tutoriais aqui que a gente faz no YouTube, pra que você possa fazer, editar seus vídeos dos seus imóveis, enfim. Eu já fiz o vídeo aqui, deixei ele prontinho pra você ver o resultado final. Esse vídeo é um vídeo rápido. Se você quer uma coisa mais extensa, uma coisa que seja mais organizada, que seja didaticamente melhor, você compra o nosso curso, que tem marketing, tem vídeo, tem YouTube, tem tudo lá. É a nossa comunidade, tá? Nosso método passo a passo e você vai ter a mensagem seria também. Mas hoje vamos falar de vídeo e vamos dar umas dicas aqui do que você pode fazer. Eu tô usando aqui o Premiere Pro, tá? Adobe Premiere Pro 2019. É um programa profissional, é um programa pago. Algumas versões antigas você consegue usar gratuita, mas aí você tem que ver e tal, enfim, resolver essa parte burocrática aí. Eu pago hoje uma média de R$86 por mês, mas eu tenho acesso a Premiere, Photoshop, Illustrator, todos os programas da Adobe que eu quiser eu tenho, tá? Então vale a pena pagar, que você não fica batendo cabeça. Eu já abri o programa aqui, você pode baixar aí e depois pra você fazer o passo a passo. Eu vou te explicar a timeline dele, primeiro. O meu tá aberto dessa forma aqui, tá? Mas às vezes o seu pode estar diferente. Ele tem diversos tipos de usabilidade, vamos dizer assim. Às vezes essa parte, esse efeito está do lado de cá. Enfim, isso não muda nada. A gente pode fazer isso aqui, ó, se você vir aqui em janelas, área de trabalho. Tá vendo? Observe que ele tem vários tipos. Cada uma dessa aqui que eu seleciono, ele estrutura essa área de uma forma, tá? Eu vou deixar aqui na efeito, se você quiser botar na efeito pra ficar igualzinho a minha, é legal. Tá? Então eu tenho aqui o básico que eu vou usar. Isso aqui é a minha view final. Como assim view final? É onde eu vou ver como vai ficar meu vídeo na finalização. Aqui eu tenho a área de importação, onde eu vou subir os meus arquivos que eu vou usar. Aqui eu tenho a parte de efeitos e aqui eu tenho a parte de controles e pré-visualização também dos vídeos, tá? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui e dar dois cliques. Ele vai abrir aqui, ó, pra eu ver o vídeo antes de jogar aqui na timeline. Porém, eu não gosto de mexer nisso aqui não, eu acho que é dois trabalhos. Eu quase não mexo nessa parte aqui. Eu vou, e sempre eu clico e arrasto pra timeline, tá? É, provavelmente, quando você abrir aí, o seu vai tá zerado isso aqui. Então, o que que eu vou fazer pra fazer do zero, tá? Eu vou criar uma nova sequência, que é isso aqui, ó. Tá? Essa parte aqui é uma nova sequência, pra gente fazer do zero. Porém, o primeiro passo que você vai fazer é separar os arquivos. Separa os arquivos em pastas. E o segundo passo é subir pra cá. Pra eu subir esses arquivos, eu clico duas vezes aqui dentro, onde não tem nada. Ou eu venho aqui em arquivo e vou aqui na parte de... Ah, cadê, 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 cadê? Importação, tá? Importar. Trazer de fora. E aí eu vou vir aqui, clicar. É um programa pesado, tá, gente? Então, como eu tô gravando, posso acertar que ele trave um pouquinho. Tô gravando aqui e editando um programa pesado. Então, aqui, ó, ele vai abrir minhas pastas externas e eu vou selecionar o que eu quero trazer. Seleciono, tá? Por exemplo, isso aqui é um vídeo. Aqui é uma foto, né? Mas, por exemplo, eu vou clicar aqui, só pra você ter uma ideia. Transferência, que é onde tá os vídeos. Eu baixei. Ó, vídeo, música, foto. Então, eu clico aqui e boto importar. Automaticamente ele vai abrir aqui, nessa parte aqui, tá? Então, eu não vou importar porque já tá tudo aqui, tá? Então, eu tenho dois vídeos, três músicas que eu testei pra ver qual que eu mais gostava, a marca d'água e o texto que eu vou utilizar no imóvel. Tá? Então, eu vou passar aqui, só pra você ver como ficou o vídeo. Eu vou passar o início, onde tem o que a gente... Tipo assim, eu vou passar exatamente onde tem as atividades que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, o vídeo com o texto. Ó, dupleque de quatro quartos com duas suítes, tá? Observe que ele dá um feedzinho. O que é o feed? Ele tá claro e vai aparecendo, ó. Isso chama um feed de opacidade, tá? Então, ele vai aparecendo o texto e depois ele some também de forma bem suave. Aí, após isso, aparece a marca d'água, tá? E aí, no finalzinho, ele também... Você não vai ouvir aí o áudio, mas ele... Observe aqui, ó. Vou dar um zoom. Isso aqui é a trilha de áudio. E ele vai baixar a trilha de áudio e sumir o vídeo, tá? Então, é bem simples isso aqui, tá? Como eu falo, o segredo aqui é as imagens, tá? Eu utilizei para essas imagens o iPhone 11, tá? Sem estabilizador de imagem, porque o iPhone 11 tem uma estabilização muito boa de imagem. E tem uma câmera muito boa, tá? Que é uma câmera que tem uma visão mais aberta. Geralmente, você encontra essas câmeras mais abertas na olho de peixe, nas lentes do olho de peixe ou na GoPro. E o iPhone já te dá isso aí. Então, para você que é corretor de imóveis, vale muito a pena você comprar basicamente um iPhone. Não precisa comprar câmera, não precisa comprar estabelecedor, não precisa comprar lente. Comprar o iPhone e acabou, resolve tudo, ok? Então, eu já fiz aqui. Eu vou abrir uma nova sequência. Eu vou clicar aqui e vou abrir uma nova sequência. Quando você abrir o Premiere, geralmente ele já abre essa nova sequência. Se não abrir, você pode vir aqui. Novo, sequência e criar. Você pode ter várias sequências aqui, tá? Pode fazer várias sequências. Deixa ela carregar. E aqui ele já abriu a nova sequência aqui do lado, tá gente? Então, o que eu vou fazer primeiramente? Vou pegar, vou clicar, arrastar para cá. O primeiro vídeo. Ele pede aqui, ó. A configuração da sequência tem um tamanho. A configuração do vídeo tem outro. Aí ele fala, você quer manter a configuração existente ou você quer adequar a sequência? Eu vou botar a existente porque vai pegar exatamente o tamanho do vídeo, tá? Vou jogar o outro vídeo. Quer dizer, ó. Isso aqui é uma sequência, tá? O outro vídeo está aqui, ó. Vou jogar o outro vídeo que teve um errozinho de gravação aqui. Vou vir aqui, ó. Quando eu clico, você observa que seleciona as duas trilhas. Vou dar um zoom. Ó. A parte de cima é vídeo. A parte de baixo é áudio. Tá vendo que diferencia? Aparece um microfonezinho aqui. Então, isso aqui é vídeo. Aqui é áudio. Tudo que eu jogar pra cima, observa que eu tenho uma, duas, três, três trilhas de vídeo e três trilhas de áudio. Se eu precisar de mais, não tem problema. Só jogar pra cima, ele cria mais outra, tá? Se eu quiser voltar uma ação que eu fiz errado, eu dou Ctrl Z ou Coma de Z, como é o Mac aqui, tá? Então, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer. Se eu clicar aqui, ele seleciona os dois. Eu quero excluir o áudio, porque esse áudio aqui foi do dia que eu tava fazendo lá e tal, zoada, obra. Eu vou clicar no Alt do teclado e selecionar o áudio, tá? Alt e clica. Deleto o áudio. Clico aqui, Alt e clica. Deleto o áudio, tá? E eu vou dar uma olhada no vídeo. Passa o vídeo todo aí e vê se tem algum corte. Eu já sei, pra gente não perder muito tempo, que aqui, ó, tem um erro. Ó, corretor apareceu no meio da gravação. Ó, pá, 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 apareceu. Eu vou cortar aqui, ó, porque eu já sei onde é o ponto certo. Cliquei, ó, vou voltar que eu não expliquei como é que apaga. Observa, gente, que você tem essa linha do tempo aqui, tá? Essa linha do tempo, você corre ela pro lado e pro outro. Se você quiser dar play, você aperta aqui, que ele vai, para. Se você quiser dar play no teclado, você aperta barra de espaço, ele dá play também, barra de espaço, ele para. Eu vou clicar aqui, ó, arrastar, deixar exatamente no lugar que eu quero, que é aqui. E eu vou usar essa ferramenta de corte, tá? Clico na ferramenta de corte e dou um clique aqui em cima. O atalho dessa ferramenta é C. Se eu clicar C, por exemplo, ó, tô aqui, clico no C, automaticamente vem a ferramenta. Dei um clique, cortou. Eu posso clicar aqui para voltar para selecionar, ou eu posso apertar V, que é o atalho para essa ferramenta. Observe aqui, ó, que vai mudar, ó. C, V, C, P. Tá vendo que muda? Então, cliquei no V, tô com a ferramenta de seleção, cliquei onde eu quero deletar, aperto Delete, deletou. Clico aqui novamente, ou clico e arrasto e junto. Tá? Então, eu cortei exatamente onde eu queria. Deixa eu ver se vai ficar legal. Ó, observa que ele dá um corte seco, tá massa, não precisa de transição. Você pode botar uma transição entre os cortes, mas não precisa agora, tá? A ideia é esse corte seco mesmo. Então, fechei aqui, ó. Eu já sei que não tem mais nenhum corte, porque eu fiz previamente antes. E tem um cortezinho no final. Depois de tudo aqui, ó, tem um cortezinho mais ou menos aqui que eu quase caio. Ó, quase caio. Então, eu vou cortar aqui. C novamente, dou um clique, V, seleciona, clico, Delete. Pronto. A parte de corte tá feita, o vídeo tá pronto. Agora eu vou jogar a música, tá? Vou clicar aqui na música que eu já escolhi previamente. Lembrando que, gente, pelo amor de Deus, a música é o fator principal do vídeo. Se a música for ruim, o vídeo não vai prestar. Então, assim, antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu passei 30 minutos procurando essa música, tá? E foi a música que eu achei legal. É claro que é bom você pedir pra outras pessoas olharem. Porque, às vezes, você gosta de um ritmo de música, mas não é o que geralmente as pessoas gostam. Então, você tem que botar uma música que seja legal, mas que seja uma música que a maioria das pessoas irão gostar. Não uma música tão impactante, ou um rock, uma coisa assim. Mas a música é que vai dar o sentimento no vídeo. A música é o fator principal, ok? Então, eu vou selecionar aqui. Ah, outra coisa importante. Bancos de áudio, tá? Você vem aqui no Google, ó. Bancos de áudio. Gratuito. Tem uma matéria, gente, da Camila Porto, que quando você bota aqui banco de áudio no Google, aparece logo. Eu vou botar o link aqui abaixo, tá? Quando eu clico aqui, ela mostra vários bancos de áudios gratuitos. Tem um muito bom. E tem os pagos também, que vale a pena você pagar, tá, gente? Não fica economizando, não. Faz o material legal. Esse aqui, ó. Tá vendo? Vou clicar nele. Vou botar o link aí também. Vou até fechar aqui. Vou botar o link da matéria. Eu vou pôr o link desse banco de áudio. Vou fechar aqui pra não encher muito. E aqui, gente, eu tenho vários áudios. Vários áudios que você pode baixar gratuito. E pago, ok? Então, você acessa esse site. Dá uma olhada. Eu vou fechar pra não ficar muito longo. Mas o site é esse. Você baixa a música com atenção, com calma. Vê a música pra ficar legal. Pra jogar lá. Fechar aqui. Vou voltar pro meu programa. Chegar aqui, vou jogar a música, tá? Beleza. Joguei a música. O que acontece aqui? Você vai observar que a música não vai até o fim. Então, o que a gente geralmente faz? Pega ela e joga aqui de novo. Porém, fica ruim se você jogar ela após terminar. Então, o que a gente faz? Corta ela no meio. Do mesmo jeito que a gente cortou lá em cima. Seleciona. Um vezinho. Clica. Ferramenta de seleção. Ferramenta de seleção. Aperto C. Ferramenta de corte. E vou dar uma cortada aqui. No meio da música. Deleto. Corto novamente esse pedaço no meio. Qual é a ideia disso aqui? Corto. E junto. A ideia é fazer uma sincronia dos áudios para que não perceba que a música acabou e começou de novo. Então, beleza. Vou dar um mais aqui. Se eu der um mais no teclado, ele dá um zoom. E aqui eu vou dar um corte no final. Acaba aqui. Eu vou vir aqui C novamente. Corte. V. Seleciono. Deleto. Ok? Então, fechei a parte de áudio e de vídeo. Tá? Quando eu der o play aqui, vocês não vão ouvir o vídeo porque eu estou usando o microfone. Tá? Então, eu vou dar um play aqui. Observa que aqui já está tocando a música. Beleza. Observa que ela está batendo no máximo de áudio. Está muito alta a música. O que é a ideia? A pessoa vai ficar três minutos ouvindo isso aqui. Então, a ideia é que você baixe um pouco esse áudio. Tá? Eu vou dar um mais. Está vendo essa barrinha lateral aqui? Se eu clicar e arrastar ela, ela fica maior. E tem uma linha aqui. Você pode clicar e arrastar para baixo. E automaticamente, essa música vai baixar também. A depender da versão que você esteja usando, você não vai ser assim. Eu vou voltar aqui. Vou diminuir aqui novamente. Eu posso clicar aqui. Se eu dei dois cliques, ela volta a reproduzir aqui. Eu vou em controle de efeitos. E aqui eu tenho o nível da música. Eu posso vir aqui. Você vem no início. Seleciona a música. Eu venho no início. Porque ela vai criar um chamado keyframe aqui. Então, tem que ser no início. Porque senão, tipo, você abaixa aqui. Ela vai começar alto aqui. E aqui vai abaixar. Então, eu venho no início. Aí eu vou vir aqui e abaixo. Está vendo que a linha desceu? Está vendo que gerou uma bolinha aqui? Acho que talvez não dê para ver aí. Tem uma bolinha aqui. Está vendo? Isso se chama keyframe. Isso aqui vai ajudar a gente a aumentar e abaixar o áudio. Quando a gente precisar. Às vezes a gente vai falar uma coisa. A gente está acabando o vídeo e precisa baixar. Então, eu posso mexer nesse keyframe. Posso também clicar aqui, selecionar e deletar ele. Volta ao início. Então, eu vou vir aqui. Vou botar aqui. Sei lá. 78. Aí você vai vendo, né? Você vai aplicando e vê. Aqui não está saindo nada. Então, eu vou botar menos 30. Eu posso digitar também. Aí já está saindo. Então, eu tenho que jogar esse keyframe sempre para cá. Está começado o início. Eu posso mexer nele aqui e por aqui também. Mas, resumindo, é isso. Deixa eu só botar aqui. Não está saindo. Está menos 70 de novo. Vou botar aqui. Vou puxar novamente. Menos 30. Está saindo lá de boa. Então, está tocando. Mas, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o texto. Eu já fiz a parte de edição, de corte. Foi um corte simples. Coloquei a música. Observa que aqui também, gente. Eu tenho que aplicar esse aqui também. Então, eu vim aqui. Quando eu clico, quando eu já estou com essa ferramenta selecionada, ele já aparece. Então, menos 30. Pronto. Ficou exatamente igual. Beleza. Antes de colocar o texto, eu vou jogar a marca d'água. Eu já tenho a marca d'água aqui. Só é você importar a sua. Vou clicar, arrastar. E jogo na parte de vídeo. Em cima aqui. Não posso jogar em cima. Se jogar em cima, corta. Tem que jogar na trilha de cima. Tudo que está em cima vai se sobrepor. Tudo que está embaixo vai ficar embaixo. Então, clica aqui. Jogou. Está vendo que ela vem pequenininha? O tamanho dela vai determinar até onde ela vai aparecer. Então, sumiu. Então, eu vou clicar nela aqui. Se eu clicar aqui, dar um zoom. Clico bem no final. Aparece essa ferramenta aqui. Essa ferramenta nos possibilita crescer. Então, eu vou crescer até o fim. Vou dar um zoom aqui. Vou puxando até o fim. Então, eu cresço o meu vídeo. Beleza? O que eu fiz aqui. Eu posso vir aqui. Clicar aqui. Está vendo aqui essa controle de efeitos? Eu posso posicionar ela. Mexer por aqui. E eu posso dar dois cliques aqui e puxar ela também. Eu tenho as duas opções. Ou eu venho aqui. Está vendo que a posição vai mudando os números? Os números estão mudando. Porque eu posso fazer as duas opções. Às vezes, quando eu puxo, dá uma travada. Porque estou gravando. Estou editando. Então, está pesado o negócio aqui. Deixa ele posicionar direitinho. Quando você for diminuir, é bom você diminuir aqui na escala. Que ele vai diminuir proporcionalmente. Então, eu venho aqui. Diminuo. Demora um pouquinho assim, porque está pesado o negócio aqui. Então, eu vou até digitar aqui, que fica mais fácil. A hora da aplicação. Por incrível que pareça, sempre que eu vou aplicar essa marca aqui, ela dá uma travada. Não sei por quê. Não sei se ela... Vou botar aqui 50%. Tá? Pronto. Vou... Vou deixar ela aí. Para a gente não mexer muito. Mas aí você posiciona direitinho aí. Ok? Vamos lá. Joga aqui no início. O que é que eu fiz no outro, gente? Eu comecei com o texto. E depois eu joguei a marca d'água. Aqui está o texto pronto já. Mas como eu fazer o texto? Eu vou clicar aqui, ó. Em algumas versões. Está aqui. Em outras não. Vou clicar nessa abinha aqui de novo. E no meu não vai estar aqui. Tá? Se eu clicar aqui, bora, o filho carrega. Ele vai... Tudo de novo está aqui. O texto de algumas versões fica aqui, tá? Ele vai aparecer novo texto existente. Mas nesse não está. Ele vai vir aqui em arquivo, que também tem essa opção. Você pode abrir lá embaixo ou aqui em cima. Então, você vai clicar aqui. Novo. Vou clicar aqui em novo. E aqui a gente tem, ó. Título existente. Quando eu clico em título existente, ele vai abrir uma ferramenta de texto, tá? Onde eu vou poder estar criando o meu texto aí. Deixa só abrir. Então, ele primeiro pede para botar o nome. Você põe o nome que você quiser ou não põe. Dá ok. Não precisa mexer nessas configurações aqui. Observe que, à medida que a gente vai fazendo, o programa vai ficando mais pesado, porque são mais coisas aplicadas ao vídeo, tá? Uma coisa que acontece também, que você pode estar fazendo, é salvando sempre o vídeo, tá? Porque, às vezes, ele trava, fecha o programa, a depender do nível do seu computador, e aí você perde tudo. Então, o próprio Premiere, ele tem uma sequência de salvar automaticamente. Olha lá, já tá salvando, tá vendo? Ó. É tanto que ele dá uma travadinha quando ele começa a salvar. Porque ele sabe que acontece que é um programa pesado e o próprio programa, ele já tem uma sincronia de, tipo, 5 em 5 minutos salvar, 10 em 10 minutos salvar. Você pode mudar também isso. Por exemplo, ah, eu quero salvar de 10 em 10 minutos. Tem como configurar isso? Então, beleza. Ó, observa que ele vem aqui aberto, você pode... O meu sempre vem assim, desconfigurado, ó. Eu posso puxar e arrumar a área de trabalho aqui, ó. Ó, passo aqui e puxo. Ó, cliquei sem querer ali. Tá? Porque aí eu fico com a barra de tarefas aqui de ferramentas. Aqui eu tenho as preferências da ferramenta que eu tô usando. E aqui em cima você tem algumas opções de texto, né? Pra alinhar. E aqui alguns modelos de texto, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou digitar aqui, ó. É, casas de 4, 4. Só vou digitar isso porque o meu já tá pronto, tá? E aí eu vou dar um Ctrl A, selecionar tudo e vou... Posso escolher aqui a fonte, ó. Escolhi a fonte. Aí, do lado tem as preferências que eu posso também mudar o tipo de fonte, se é regular, se é negrito. E o que eu vou mexer aqui agora, a gente não vai mexer em mais nada, é o texto, tá? É, o texto, a cor do texto. Então, eu clico aqui e boto amarelo, tá? Escolha a cor que você achar melhor, mas tente ter uma sincronia com as cores aí, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui agora e que eu fiz da outra vez e não funcionou, não sei porque o programa deu um pane aqui, é colocar uma barra embaixo. Eu posso criar essa barra aqui e eu posso criar essa barra separada também, tá? Então, eu vou clicar aqui no... Nesse quadrado aqui, ó. E vou criar uma barra, tá? E observa que ela ficou amarela, eu venho aqui, ó. Seleciono e boto preta. E agora eu vou ver se eu consigo fazer o que eu não consegui da outra vez. Que foi fazer... Tá vendo? Isso aqui que eu não consegui. E foi fazer a opacidade. Não sei por que... Por que eu não tô conseguindo. Mas isso aqui, ó. Você põe a opacidade. Clica com o direito. Tá? E seleciona aqui a parte de organizar ou transformar. E você põe recuar, tá? Pra você jogar isso aqui pra baixo. Então, eu venho aqui, ó. Vou dar uma travadinha. Vamos lá. Selecionei aqui, ó. Puxei pra trás. Joguei aqui e posiciono o bonitinho. Não vou fazer aqui como eu fiz lá. Porque senão vai demorar, gente. Mas é só organizar, botar o texto aqui e tal. Fechou. Tá salvo. Preciso salvar. Tá aqui já, ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui. E jogo. Seleciono e jogo, ó. Pronto. Tá vendo? Ele já vem aqui. Aqui eu posso também mexer, ó. Eu posso clicar. Dois cliques. Seleciono. Tá vendo? Eu jogo pra cima. Eu jogo pra baixo. Não vou mexer muito porque tá pesado o negócio aqui. Eu tô gravando a tela. Pra vocês verem. Tô editando. Então, beleza. O que é que eu fiz no meu? Eu dei um corte aqui. Tá vendo que o texto, ele vem, ó. Dá um zoom aqui pra você ver. O texto, ele vem até aqui, ó. E aí ficou o texto e a marca d'água. Eu não achei legal. Eu vim aqui, ó. Ferramenta Corte. Vim aqui e cortei. Tá vendo que aqui embaixo é a marca d'água? Selecionei e deletei. Então, primeiro vai vir o texto. Depois vai vir a marca d'água. Tá? Uma coisa importante é o seguinte. Aqui do lado direito, na aba Efeitos, tem as transições de vídeo. Tá? Se você não achar essa aba Efeitos, você vem em Janela. Tudo que você não achar tá aqui. Janela e você vem aqui, ó. Efeitos. Procura. Cadê Efeitos? Efeitos. Tá vendo? Tudo que não tiver aqui, você pode abrir em Janela e achar. Então, eu vou clicar aqui. Esse efeito aqui é o dissolução cruzada. Tá? Em inglês é dissolver. Eu aprendi tudo em inglês e aí eu instalei essa versão em português e às vezes eu fico me batendo. Tá dentro de transições de vídeo, você pode digitar aqui e achar. Então, eu vou clicar. É uma transição muito usada. Em filme, novela, enfim. A gente vai falar mais sobre transições. Tem transições muito legais. Que dá Efeitos, emoções. Ela é bem legal. Vou clicar aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Tá? Então, observa aqui. Ele faz o que, ó? Ó. Ele aparece e depois ele vai sumir. Eu não quero fazer um corte seco. Tipo, apareceu, sumiu, sem... Então, assim, ó. Todos esses detalhes mostram o profissionalismo do seu vídeo, tá, gente? Então, ó, sumiu. Aí apareceu a marca d'água. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente vai fazer primeiro. Beleza. Feito isso aqui, o que eu fiz a mais? Foi até o final, já fiz os cortes. Eu vou fazer a finalização. Já estamos terminando. A finalização é a mesma coisa. Vou jogar, vou chegar aqui no final. Vou clicar aqui no... Observe que ele ainda não tá finalizando no lugar exato. Aí eu vou botar, ó. Tá vendo que a música acaba aqui? Então, eu vou botar no lugar exato. Vou chegar com o C aqui. Se eu segurar o Shift, ele corta todos. Se eu segurar... Se eu não segurar o Shift, ele só corta o que eu tô selecionando. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, na marca d'água. Ele cortou só a marca d'água. Se eu clicar aqui na marca d'água e segurar o Shift... Não me envergonhe. Aí. Ele cortou tudo, ó. Tá vendo? Então, é legal isso. Porque, às vezes, você quer cortar todas as camadas. Aí você faz isso aqui. Seleciona e apaga. Então, aqui no final, eu vou botar um feed na marca d'água. Que é a transição, né? E no vídeo. Pra ele sumir devagar. Ó. Pronto. Massa. Deixa eu voltar aqui. Ele foi lá pra frente. Vamos lá. Lembrando que esse vídeo vai subir sem edição, sem nada, viu, gente? Não. Quiser uma coisa editada, coisa organizada, bonitinha, compra o curso nosso. Não é caro. Tem assessoria comigo, direto comigo também. Dúvidas, enfim. Vamos lá. Fiz aqui o feed. E agora eu vou fazer o feed do áudio. Como ir? Como assim, Franklin? Velho, não pode do nada parar a música. Eu tenho que fazer uma queda. Como se eu estivesse baixando o som. Então, eu vou clicar aqui, ó. Na linha. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui. Tá, gente? Eu vou fazer aqui. Tá? Eu vou clicar no Ctrl. Observe que muda o estilo do mouse aqui, do selecionar. Ficar branquinho. E vou clicar e dar um clique. Ele gerou um keyframe, como gerou aqui também, ó. Então, aqui ele tá mantendo. Quando chegar aqui no final, ó. Eu vou gerar um outro keyframe. E vou baixar. Tá? Tô jogando pra baixo. Você não percebe muito, porque a música já tá baixa. Mas, pra você perceber, eu vou mudar aqui, ó. Ó. A música tá aqui e ela vai baixar no final. Ó. Então, assim. Ela vai tá aqui no nível de altura. E aqui ela vai baixar. Pra que fique uma coisa, né, organizada. Uma coisa tipo, ah, acabou. Desligou o som e acabou. Então, basicamente é isso. Eu acho que a gente finalizou já. Bem simples. Vou clicar aqui na sequência original. Pra você ver os efeitos. Então, ó. Início. Tá? Aparece a marca d'água. Aí tem o cortezinho que já foi feito. Foi aqui, ó. Corte seco mesmo. Sem muita... Observe como é fácil, gente. Eu acho muito fácil. Não tem segredo. Tá o corte seco. Uma tomada diferente. E na finalização... Observa aqui que meu vídeo... Ó. Meu vídeo aqui. Ó. Aí ele abaixa e a música diminui. Então, basicamente é isso, gente. Não tem muito segredo. Agora sim. Tem a parte de finalização. Por quê? Finalização como? Tá pronto o vídeo. Mas como é que eu vou transformar esse vídeo em um arquivo pra subir no YouTube? Aí vem a parte de exportação. Não tava na programação, mas eu vou fazer aqui pra ver se dá tempo, tá? Ó. Você vai clicar em arquivos. Tá? Eu não vou explicar muita coisa. Vou fazer o passo a passo pra você fazer. Se você quiser uma coisa mais explicada. A gente vai ter outros vídeos. Você pode entrar em contato comigo e tirar dúvidas. Pode comprar o curso. Se eu falo em importar, é trazer de fora. Exportar é levar para fora. Então, eu vou exportar mídia. E aqui eu vou fazer uma exportação de vídeo. Pra você transformar em MP4, AVI, WMV, enfim. Tem vários formatos de vídeo, tá? Mas o formato mais legal pro YouTube é o MP4. Que é um formato que exporta com qualidade. E é um formato que, tipo, não fica grande, tá? Eu já tô pré-configurado aqui a formatação, tá? Eu dou uma verificada só aqui se ele tá pegando o finalzinho mesmo. Então, observa que aqui eu tenho uma timeline do início e fim. Eu vejo se tá ok. Tá vendo aqui, ó. Essas opções aqui, ó. Formato H264. É o melhor formato que tem, tá? Não vou mexer. Você pode buscar aí. Vou selecionar a saída de onde vai esse vídeo. Pra depois eu salvar. Ah, meu Deus. Salvou o vídeo aonde? Vou clicar aqui. E vou selecionar aonde eu vou salvar esse vídeo. Se o computador ajudar. A gente já tá um tempinho gravando. Então, isso tudo dificulta. Então, deixa eu ver. Eu vou vir aqui no meu HD. Ferimob Campanhas Lumié. Vou salvar aqui mesmo, tá? Vou nem mudar o nome pra não demorar. Então, já tá no lugar certo que eu quero. Vou descer mais um pouquinho aqui, ó. Vou dar uma olhada nessas configurações aqui. E vou mudar... Deixa eu ver... Somente isso aqui, tá? Não vou explicar especificamente, mas isso aqui melhora a qualidade. Eu vou botar 2. E vou deixar aqui, ó. 10. 20. Lembrando, gente, que, ó. Observe aqui quando você mexe nas configurações aqui. Isso aqui, ó. Ele vai aumentar. É o tamanho. Quando você for fazer pro WhatsApp, tem que ser no máximo 60 megabytes. Tá? Então, você tem que diminuir bastante a resolução. Depois eu vou ensinar pra enviar pro WhatsApp. Isso aqui também me ajuda, ó. É utilizar a qualidade máxima de frames. Ou de renderização. Pra ficar um negócio organizado. Não é muita coisa que a gente mexe. Eu posso optar por fila, onde eu vou fazer várias renderizações. Ou eu posso optar por exportar direto. Então, deixa eu clicar aqui, ó. Exportar direto. Ele já começa a renderizar. Ele vai transformar esse projeto em um vídeo de fato, né? Em MP4. Pra que você possa subir no YouTube, tá? Basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Comenta. Compartilha. Manda esse vídeo nos grupos de corretores que vocês participam. Não queiram guardar as informações só pra vocês. Ajude os seus colegas de trabalho. E ajudando seus colegas de trabalho, você me ajuda também. Porque eu vou alcançar mais pessoas. Ajudar mais pessoas. E possivelmente as pessoas queiram comprar meu curso também. Enfim. Tá? Vai. Dá uma olhada. Assistiu esse vídeo todo. Dá uma olhada lá no link do curso. Vale a pena. Tá? Tem muita coisa legal. E sempre a gente tá atualizando com novidades. Tá? Eu finalizo isso por aqui. Um abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.